Bom, amigado, vamos lá. Tá aqui, ó. As velhinhas do carro do gordinho, da brasilinha. Nem tá com excesso, né gente? Olha aí que lindo, ó. Aqui a gente tem um carburadorzinho dele. O carburadorzinho aqui é 1500, não é 1600 não. A gente vê algumas diferenças. Até vou pegar um carburador 1600 aqui pra vocês verem a diferença. Vou tocar a mão meia suja. Aqui na frente você já percebe o quê? Você percebe essa parte de baixo aqui, bem diferenciada dessa parte de baixo aqui do carburador 1500. Tá vendo aqui, ó? É um carburador que ele tem essa marcação aqui diferenciada já pra começar. Tá? Ah, Silvio, é problema de fundição. Não, não tem nada a ver. Isso aqui é proposital, justamente pra uma identificação mais precisa, mais rápida. Ok? Então você pega o carburador 1600. Só de você bater o olho, viu que é desse jeito, você já vai saber que é 1600 esse carburador. O 1300 e o 1500, aqui embaixo, ele não tem essa coisinha louca aí. Tá certo? Aqui também você, segura por favor, negão. Aqui você percebe outras diferenças dentro. Tá? O carburador 1300 e 1500, esse caninho aqui que é o do respiro da boia, ele é pequenininho e ele vem numa posição. Tá? Virado pra dentro, a respiração. Então, o caninho do 1600, ele além de ser super longo, é pra fazer a captação justamente de aeração maior, né? O fluxo dele, ele é virado pra cima. É bem atípico, bem diferente, tá? Você pode ver, esse encanamento virado pra cima e comprido. Esse encanamento virado pra baixo e curtinho. Tá ok? Aqui, aqui aí, a gente ainda vê, apesar do diâmetro da garganta dos dois estar marcado 24, você vê que essa garganta aqui é um pouquinho menor do que a garganta do 1600. A do 1600 vai dar aproximadamente 24,7 milímetros de diâmetro. Tá ok? Então, aqui a gente tem três coisinhas que já identificou o carburador do 1300, 1500 e 1600. A gente tem a parte de identificação aqui na frente, tá? Que isso aqui é muito difícil você ver desse jeito. A gente tem ainda o econostático em cima, o caninho dele. O caninho, esqueci o nome desse, bendito esse caninho. Tá? A gente tem o diâmetro dos difusores diferentes. A gente tem o diâmetro do suplementar diferente. Tem um monte de coisa diferente de um carburador pro outro. Tá ok? Falou!